Lá já estão todos colocados para o sexto par do programa. Prêmio Panis, todos colocados, ordem para larga. Oitada partida para o sexto par do programa. Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Gávea, 2.000 metros na grama. Tomou a ponta, caô de Corona, já fugindo um corvo inteiro. Segunda colocação para esse pódio, Carpaccio, correndo em terceiro. Reservado em guarda, filho de campeão em quinto, Julianne. Correndo em sexto, Lanceiro em sete mil anos. Correndo em oitavo, Gratamigo, correndo em nono. Última colocação para Trólios. Trabalha a vão pela reta oposta, cruzando a sete mil e quinhentos metros. E segue avanteando, caô de Corona. Mantendo um correnteiro, tomou a segunda, Carpaccio. Carpaccio correndo em segunda, Hipólito em terceiro. Filho de campeão, correndo em guarda, reservado. É o quinto, Julianne. Correndo em sexto, Lanceiro, Landa, mas grata, amigos. Correndo em Trólios, segue avanteando, caô de Corona. Abriu dois correntes de andagem para Carpaccio, correndo em segundo. O filho de campeão é terceiro, Hipólito, correndo em quarto, reservado. Em quinto, Julianne. Correndo em sexto, Lanceiro em sétimo, Landa, correndo em oitavo. Gratamigo, nono, Trólios. Na última colocação, tem mais uma grande curva. Cold Corona, do estúdio, TNT, a ponteiro. Avança por dentro, Cavalinho. Filho de campeão, vem tentar a segunda colocação sobre Carpaccio. Carpaccio correndo em segundo. Filho de campeão, em terceiro, reservado. Correndo em quarto, Juliane. Correndo em quinto, Hipólito, em sexto, Landa. Depois, Lanceiro, Trólios, um corrigrato. Amigo, estão se aproximando da cura chegada. Cold Corona, ponteiro com ele. Henrique no dorso, tem cabeça e pescoço. Segunda colocação, Carpaccio. Contorna a cura chegada, entrada pela reta final. E segue avanteando Cold Corona com Carpaccio. Correndo em segundo. Filho de campeão, em terceiro, reservado. Em quarto, Juliane. Depois, Trólios. Ponteiro, Cold Corona, avança Carpaccio por fora. E Carpaccio vem tentar a primeira colocação. Cold Corona, portanto, Carpaccio brigam pela primeira colocação. Terceira colocação, vai aparecendo. Reservado e avança por fora. E, portanto, Cold Corona. Cold Corona, portanto, pelo centro. Correndo em Carpaccio, por fora. Reservado, os três vão brigar na Cold Corona. Não se entrega, portanto, por junto, a cerca interna. Resistente a Cold Corona. Avança Carpaccio, avança, reservado. Cruza uma faixa final. Vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem. Cold Corona, reservado de Carpaccio pelo centro. Correndo em Carpaccio.